E nessa aula, pessoal, nós vamos falar sobre uma memória bem famosa nas provas de concurso que cai muito, a chamada memória RAM do computador. Primeira coisa que eu pergunto para vocês, o que significa a sigla RAM? R-A-M, vem de Random Access Memory, que significa memória de acesso aleatório. Isso porque quando o sistema grava dados na memória RAM, ou quando ele busca dados que estão gravados na memória RAM, ele faz um acesso aleatório especificamente na posição e endereço indicado, sem precisar seguir uma sequência de posições até chegar na opção desejada. Não, ele vai diretamente na posição desejada. Portanto, ela é conhecida como uma memória de acesso aleatório, daí a sigla RAM. Observa aqui, eu mostro uma placa-mãe, e ali nós temos vários slots nessa placa-mãe que são slots específicos para a memória RAM. Quer dizer, são encaixes específicos para colocar os módulos, os pentes de memória RAM. Vamos observar na prática aqui, encaixando um módulo, um pente de memória RAM, que é essa plaquinha, nos slots da placa-mãe. Então, a memória RAM é tradicionalmente colocada lá na placa-mãe através de pentes, através de módulos de memória RAM, que são essas plaquinhas que são colocadas em slots, em encaixes específicos da placa-mãe para essa memória, como a gente viu aí na imagem. Pois bem, a memória RAM é conhecida como a memória principal do computador. Alguém poderia me perguntar, professor, mas por que ela é a memória principal? Bem, tem uma razão bem específica. Ela é a responsável por manter armazenados os dados que estão em processamento. Quer dizer, à medida que o computador, que a CPU vai processando dados, ela busca dados para processar na memória RAM. Isso porque, vou repetir, é a função da memória RAM armazenar os dados que estão em processamento. Então, é responsável por manter os dados que estão em processamento. Um outro ponto importante é saber que a memória RAM é uma memória de leitura e escrita. E por que eu digo isso? Porque ela aceita tanto gravação, como também a leitura dos dados que ali estão gravados. Então, escrita é gravar e ler os dados. Isso é feito pelo sistema de forma automática, que grava dados na memória RAM e também lê dados adivinos da memória RAM. O que difere ela de uma outra memória bem famosa nas provas, chamada memória ROM. A memória ROM é somente de leitura, mas a memória RAM, R-A-M, essa é de leitura e escrita. Aceita a escrita, que é a gravação dos dados, e posterior, leitura desses dados pelo próprio sistema de forma automática. Um outro ponto que aparece também nas provas é indicar que a memória RAM é uma memória volátil. Significa dizer que ela perde os dados na ausência de energia elétrica. Se eu desligar o meu computador, todos os dados que estão armazenados na memória RAM serão apagados. Repetindo, então, ela é volátil, porque ela perde os dados na ausência de energia elétrica. Se eu desligar o meu computador, todos os dados da memória RAM são apagados. Isso faz dela ser reconhecidamente uma memória temporária, que só mantém os dados temporariamente enquanto eles estão em processamento e enquanto o computador está ligado. Se os dados não estão mais em processamento, eles saem da memória RAM, ou se o computador for desligado, todo o conteúdo da memória RAM também é apagado, como eu acabei de descrever para vocês. Então, é uma memória temporária. Outro ponto, é muito comum algumas provas indicarem capacidade usual da memória RAM. Atualmente, a gente usa a memória RAM com capacidades na ordem dos gigabytes, quer dizer, dos bilhões de bytes. De repente, eu tenho um computador que pode ter um giga de memória RAM, dois, quatro, oito, dezesseis, trinta e dois gigabytes de memória RAM. Então, hoje em dia, a capacidade da memória RAM pode girar em torno de um a trinta e dois gigabytes com uma capacidade usual, aquilo que é mais comum encontrar nos computadores de uso pessoal, certo? Em torno de um a trinta e dois gigabytes de capacidade de armazenamento da memória RAM. Um outro ponto que é legal a gente sempre destacar são os tipos de memória RAM. Existe a memória RAM chamada SRAM, que significa memória RAM estática. Existem também vários tipos de memória DRAM, que é a memória RAM dinâmica. Então, SRAM é memória RAM estática, DRAM é memória RAM dinâmica. O mais comum nos computadores atuais é a memória RAM dinâmica, do tipo DRAM e as suas variações. Por exemplo, tem a SDAM, que é a memória RAM dinâmica sincronizada. Tem as DDR, DDR é o tipo mais comum de memória RAM que a gente usa nos computadores atuais. Tem também as GDDR, que são as DDR gráficas específicas para placas de vídeo. Então, a gente divide memória RAM em SRAM, memória RAM estática, e DRAM, memória RAM dinâmica. Dentro das memórias RAM dinâmicas, dentro das DRAM, tem SDAM, memória RAM dinâmica sincronizada. As DDR, que é o Double Data Rate, DDR, que são as mais comuns hoje em dia, o que mais se utiliza hoje em dia de memória RAM no computador é as DDRs e as suas variações, e a GDDR, que é a DDR gráfica, que é memória RAM para placas de vídeo. Vamos observar isso. Então, quando a gente fala no padrão usual, atual, para a memória RAM funcionar como memória principal do computador, o mais comum, como eu disse, são as DDRs e as suas variações, como DDR2, DDR3, DDR4. Se eu pegar a memória DDR, que é um padrão pouco usual hoje em dia, mas ainda existe, elas operam em frequências de 400 MHz. Já a DDR2, o comum é de 533 MHz até 800 MHz. A DDR3 opera comumente de 1333 MHz até 2400 MHz. E a DDR4, o comum é operar de 2133 MHz até 4000 MHz. Então, percebe que a memória DDR, que é o mais comum da memória RAM usada hoje em dia, foi evoluindo na sua frequência para deixar o acesso aos dados mais rápido. Então, hoje a gente vive uma era bem rápida da memória DDR aí com a DDR4. Existe também o que a gente chama de memória RAM com formatos específicos para notebooks, que pode ser também DDR3, DDR4, essa é uma DDR4 para notebook. Percebe que o módulo é um pouquinho mais compacto, próprio para usar em dispositivos mais móveis, como o caso do notebook. Existem também as chamadas GDDR. Quando a gente fala de GDDR, é uma DDR gráfica, é graphics de RAM. Quer dizer, é uma memória RAM do padrão DDR gráfico, porque é uso específico em placas de vídeo. Aí eu mostro uma GDDR5, específico para placas de vídeo bem modernas, e aí uma GDDR6, também muito específico para placas de vídeo bem modernas. Observa comigo, uma placa de vídeo é uma interface utilizada para trabalhar com imagens e gráficos que aparecem na tela do monitor. E dentro dessas placas de vídeo tem memória RAM. E a memória RAM, hoje em dia, muito utilizada nessas placas de vídeo, são as GDDR, as DDR gráficas, como o que eu vou fazer agora. Essa memória é encapsulada, então, e colocada dentro da placa de vídeo. Daí são as GDDR, as DDRs gráficas. Quando a gente fala da memória RAM, também temos que lembrar que existe o que chamamos de encapsulamento para a memória RAM. O encapsulamento da memória RAM sugere algumas siglas que as provas podem cobrar, como, por exemplo, SIM, RIM e DIN. O que é isso, professor? O que é encapsulamento? É o formato dos módulos, dos pentes de memória RAM. Nós temos as memórias RAM SIM, que tem contatos em apenas um lado do pente, do módulo de memória RAM, por isso chamado Single Inline Memory Module, que são bem antigas e não usuais mais, não usadas mais hoje em dia. Tem os módulos SIM que tinham 30 vias de contatos, 72 vias de contatos, mas esses não são mais usuais hoje em dia. Já os módulos SIM, esses sim são os mais utilizados hoje em dia, e eles têm contatos em ambos os lados do pente. Nos dois lados tem contatos metálicos para esse tipo de memória SIM, por isso SIM Dual Inline Memory Module, é um módulo de memória duplo em linha, quer dizer, ele tem dupla linha de contatos em ambos os lados do pente. E aí tem módulos SIM com quantidade de vias de 168, 184, 240, 288 vias, aí depende do módulo SIM que eu usei para aquela minha memória RAM, vai alterar aí a quantidade de vias também. Existem os módulos RIM, mas esses também hoje em dia não são mais usuais, que eram específicos para uma memória RAM conhecida como memória RAMBUS RAM, que hoje em dia é pouco utilizada, né? É as memórias RIM de 184 vias, como eu disse, pouquíssimo utilizadas. Bem, quando a gente fala então de uma, vamos imaginar aqui de um resumo da memória RAM, com tudo que eu falei, a gente poderia dizer, é uma memória de acesso aleatório, daí a sigla RAM, Random Access Memory, é uma memória volátil, porque o conteúdo é apagado quando o computador é desligado, é uma memória de leitura e escrita, porque aceita tanto a leitura quanto a escrita dos dados, é conhecida também como a memória principal do computador. E ela, claro, aí um ponto muito importante, armazena os dados que estão em processo aberto. E lembrar que ela é um componente de hardware, sem dúvida nenhuma, né? Pontos importantes aí que a gente tem sobre a memória RAM do computador.